Olá, meu nome é Ilana, eu sou nutricionista e faço parte da equipe do Telesaúde RS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora eu vou mostrar um pouco do que fazemos por aqui. O nosso projeto é voltado para os profissionais de atenção primária do SUS e o nosso time é formado por profissionais qualificados com reconhecida produção científica em sua área de atuação. Os nossos serviços auxiliam e qualificam o atendimento que os profissionais da saúde prestam à população, evitando, na maior parte dos casos, o deslocamento dessas pessoas para outros centros. Tudo isso com o auxílio da tecnologia e da inovação. Atuamos em três frentes, a teleconsultoria, o telediagnóstico e a teleeducação. O 0800 é um canal de atendimento destinado aos profissionais de atenção primária de todo o Brasil para discussão de casos ou dúvidas relacionadas à sua atuação no SUS. O nosso time é composto por profissionais de várias especialidades, com acesso a um amplo conjunto de fontes de informação. Dessa forma, é possível definir a conduta baseada nas melhores evidências científicas. Com isso, é possível evitar os encaminhamentos desnecessários e melhorar a experiência daqueles que utilizam o SUS, otimizando, assim, o uso dos recursos públicos na saúde. Além do 0800, temos o Regula SUS, cujo objetivo é regular a fila de espera dos pacientes do interior do Estado para consultas especializadas em Porto Alegre. Os casos encaminhados são discutidos entre os profissionais do Telesaúde RS e o médico que realizou o encaminhamento e apresentam como principal eixo os protocolos de regulação. Uma das consequências naturais desse trabalho é a redução do tempo de espera nas filas do SUS e a realização de atendimentos no nível de atenção à saúde adequado para cada caso. É o paciente certo, no tempo certo e no lugar certo. Os profissionais de atenção primária do Rio Grande do Sul também contam com o telediagnóstico. As tecnologias de informação e comunicação associadas a esse serviço tornam possível otimizar o tempo de deslocamento da população através da realização de exames complementares. É importante destacar que, muitas vezes, a demora na realização desses exames pode acarretar na piora do quadro clínico de um paciente. Por isso, esse serviço é tão essencial. Os exames disponibilizados pelo Respiranet e Teleoftalmo são realizados em pontos de coleta distribuídos pelo Estado do Rio Grande do Sul. A equipe do Telesaúde RS é responsável pelo agendamento e emissão de laudos a partir da solicitação dos médicos da atenção primária na plataforma Telesaúde. Já naqueles ofertados pelo Dermatonete e Estomatonete, não há deslocamento do paciente. Basta o profissional de saúde enviar as imagens da lesão e alguns detalhes sobre o caso através da plataforma Telesaúde. Através do núcleo de teleeducação, oferecemos aos profissionais a possibilidade de atualização em temas relevantes da atenção primária. Produzimos cursos à distância, vídeos educacionais, materiais gráficos, web palestras, web aulas e seminários. É assim que trabalhamos para um novo modelo de saúde pública no Brasil. Mais eficiente, mais inclusivo e mais responsável. Música Música Legenda Adriana Zanotto